Todo mundo que faz cirurgia de pedra na vesícula precisa tomar vitaminas? Todo mundo? E a resposta é não, é claro que é não. Não é todo mundo que vai operar que vai ter diarreia, não é todo mundo que vai operar que vai continuar tendo dor na barriga e não é todo mundo que vai operar que vai se favorecer da cirurgia de pedra na vesícula. Existem sim indicações cirúrgicas sem necessidade, mas quando existe uma indicação correta de cirurgia para pedra na vesícula é porque o benefício é muito maior do que a permanência com aquela pedra. Só que medicina não é tão fácil assim, não é só uma receitinha de bolo. O peru toma isso, é um pouquinho mais complexo do que isso. Mas é isso que eu vou explicar para vocês. E quando nós estamos falando disso, pessoal, é porque é muito mais complexo do que a gente imagina. E muito comumente as pessoas falam, ah, você operou pedra na vesícula, você está com fadiga, com indisposição, com queda de cabelo? Sintomas extremamente genéricos e que ocorrem na população de modo geral. Se você for entrar em qualquer fórum de discussão relacionado a esses sintomas, o que não vai faltar é a gente que operou de vesícula e que não operou de vesícula. Então esses sintomas em si não querem dizer absolutamente nada. E a outra questão é que o paciente que tem deficiência de vitamina, independente de ter sido realizada depois da cirurgia ou não, ele tem que fazer a reposição das vitaminas. Tem que fazer. Se tem deficiência, tem que corrigir. Nós não conseguimos viver sem as vitaminas porque elas são essenciais para o nosso corpo. Só que falta de vitamina gera doença. E excesso de vitamina também gera doença. Sabiam disso? Mas é claro que se você faz uma reposição de vitaminas com aqueles suplementos vitamínicos, é claro que aquilo não vai te fazer mal nenhum. E aí fica a seu critério tomar ou não. Agora o que eu estou querendo te dizer e é o que eu vou te explicar em detalhes, é que se você não absorvesse vitamina pelo fato de você ter operado da vesícula, não ia ser qualquer vitamina que você tomasse que iria absorver. E já pensou se todo mundo que operasse de vesícula tivesse que tomar vitamina? Uma vez eu li um artigo da incidência da realização de cirurgia de vesícula de 2010 a 2020. Só no Brasil foram realizadas mais de 2 milhões de colestes de tectomias de cirurgia de vesícula. Imagina isso no mundo todo. E para aquelas pessoas que têm pensamento que tudo é indústria farmacêutica, que o dinheiro muda tudo, já pensou a indústria farmacêutica como a informação dessa verídica comprovada em artigo científico? E até divulgação disso até no banheiro. Mas vamos lá, fica aí que eu vou te explicar. Eu sou o doutor Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Eu tenho uma característica, eu não gosto de enrolação, então vamos para o vídeo. E os meus vídeos são para quem tem a cabeça aberta, porque eu vou explicar em detalhes. E aí, claro, depois você vai lá, corrige se as informações estão certas, e aí você tira as suas conclusões. E vamos por itens. Como é absorvida as vitaminas lipossolúveis? As vitaminas lipossolúveis são as vitaminas A, D, E e K. O famoso ADEC, como a gente ouve falar na internet. E essas vitaminas lipossolúveis, elas têm esse nome, porque as vitaminas podem ser hidrossolúveis, que se dissolvem em água, e as hidrossolúveis, que têm que se fundir na gordura, digamos assim, para poder ser absorvida. E aí sim, os sais biliares, a bile da circulação hepática, é extremamente importante, porque a bile é como se ela fosse um detergente. Ela solubiliza aquela gordura, para que as vitaminas se adequem a essa gordura, formem uma estrutura que nós chamamos de micela, para que ela seja absorvida no nosso intestino. Então, se tem absorção de gordura, tem absorção de vitamina. E se não tem absorção de gordura, você evolui com uma coisa que nós chamamos de esteatorreia, que é uma diarreia gordurosa. Porque para você ter uma absorção, um dos pilares é esse, é diarreia e perda de peso. E um outro passo extremamente importante na absorção das vitaminas lipossolúveis, não é só a bile, mas também as enzimas gástricas e as enzimas pancreáticas. O pâncreas, esse órgão que fica logo aí embaixo. A partir do momento que você entende como é realizada a absorção das vitaminas lipossolúveis, e que quando a gente está falando da cirurgia de vesícula, o principal argumento é a questão da bile, aí nós vamos entrar onde é produzida a bile. A bile, ela é produzida no fígado. E o fígado produz, em média, de 500 ml a 1 litro de bile por dia. E é como eu estou mostrando para vocês. A bile, ela é produzida no fígado, ela vai descer por esses caninhos e ela vai ser secretada no intestino, caso haja necessidade, ou ela vai retornar para a vesícula biliar para ser armazenada. Isso mesmo, a vesícula biliar não produz bile. Ela só armazena o excedente. E ela pode tanto armazenar quanto ela pode concentrar essa bile. Então, se eu realizo uma cirurgia e retiro a vesícula daí, vai interferir na produção de bile? Não. O fígado continua lá, a cirurgia não é a retirada do fígado. E tem até um efeito contrário, porque com a retirada da vesícula e a adaptação do fígado, muitas vezes ocorre um aumento da produção da bile, e não uma redução da produção da bile. Mas entenda uma coisa, essa bile, como ela não está sendo mais armazenada na vesícula biliar, ela vai ser despejada diretamente no intestino, em um gotejamento contínuo. Mas se a bile está lá no intestino, se a gordura está passando, se ela está sendo solubilizada, adaptada nas vitaminas, ela está sendo absorvida. Então não é. Operou da vesícula, tomou vitamina. Não é assim. Já que a maioria das pessoas vai realizar a cirurgia e não vai sentir absolutamente nada. Não vai ter diarreia, não vai ter nenhum sintoma associado, e vai viver normal. Se essa pessoa não tem deficiência de vitaminas, ela precisa tomar vitaminas. Agora, quando nós falamos de não absorção de vitaminas, aí nós entramos em um outro conceito, que é da má absorção intestinal. E quando nós falamos de má absorção intestinal, aí sim a cirurgia da vesícula pode gerar impacto na absorção do paciente. Mas gera impacto na absorção intestinal, como um todo. Não é só repor vitamina. Porque se ele tiver problema de reabsorção e necessitar de suplementação de vitamina, não é só de vitamina. Vai ter que suplementar toda a cadeia de nutrientes que por um acaso vier a ter deficiência. E essa síndrome da má absorção intestinal tem uma série de causas que podem gerar. Desde doenças, até mesmo medicamentos que podem atrapalhar no processo de absorção. Até mesmo a alimentação, pessoal, interfere nisso. E o nosso intestino, ele é um organismo vivo como tudo. Vocês já viram aquelas pessoas que têm caspa, por exemplo, que quando estão estressadas, começam a descamar por causa do estresse? Ou doenças que surgem por causa do estresse, da imunidade baixa? Por que vocês acham que o nosso intestino ia ser diferente? Então, até mesmo essa relação pode ter relação com doenças intestinais. Agora, observem as causas de má absorção intestinal. Se não está absorvendo vitamina, tem má absorção. Olhem as causas de má absorção intestinal. Essas tabelas são todas as causas de má absorção intestinal. Vocês percebam que são muitas causas de má absorção. Levantando aquela questão, nada é tão simples, é mais complexo do que o que a gente imagina. Agora, observem nesses dois quadros as causas relacionadas a fígado, via biliar e pâncreas. Está escrito cirurgia de pedra na vesícula aí? Não, né? E até medicação pode interferir na absorção, como vocês estão vendo nessas outras tabelas. E do ladinho, o nutriente que ela pode gerar uma absorção relacionada à medicação. Não tem aquelas pessoas que vivem tomando antibiótico, 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 mesmo sem ter necessidade? Essas pessoas facilmente conseguem mudar a microbiota intestinal e ter um problema de absorção intestinal. E ela pode ter operado a vesícula também. E quando nós falamos de má absorção intestinal, pessoal, uma das bases da má absorção intestinal, já que não está absorvendo, é o paciente ter diarreia e ter emagrecimento. E essa diarreia, ela pode assumir vários aspectos, inclusive uma diarreia que nós chamamos de esteatorreia. O que é esteatorreia? Esteatorreia é uma diarreia de gordura do paciente que não absorve gordura e, consequentemente, ele tem uma diarreia explosiva com odor fétido. Se esse paciente tem esteatorreia, ou seja, diarreia gordurosa em grande intensidade, é porque ele não está absorvendo gordura. Se ele não está absorvendo gordura, claro que ele não vai estar absorvendo as vitaminas lipossolúveis da maneira correta. E claro que esse paciente vai precisar fazer reposição e suplementação dos nutrientes que viram a faltar para ele e tentar tratar a causa. Só que quando eu falei que a cirurgia de vesícula também poderia causar alteração na absorção, quando retira a vesícula, a bile fica caindo diretamente no intestino. Como toda aquela produção de bile continua caindo diretamente no intestino, numa pessoa normal, essa bile vai se fixar na gordura, absorver as vitaminas, mas quando chegar lá no final do intestino delgado, numa região que nós chamamos de hílio, essa bile, ou na realidade a molécula dela, ela vai ser reabsorvida para voltar para o círculo do fígado para voltar a ser secretada no intestino. Em alguns pacientes, aqueles pacientes que evoluem com diarreia após a cirurgia de pedra na vesícula, o que que acontece? Como aumentou a disposição dessa bile rubina, dessa bile no intestino, uma quantidade maior de bile chega ao intestino grosso, que é o colo, que é essa região que teoricamente não estaria adaptada para receber a bile. O que que a bile vai gerar? Vai gerar uma reação inflamatória, vai gerar um processo que vai gerar diarreia nesse paciente e isso sim pode gerar um distúrbio de má absorção, porque pode gerar uma alteração no intestino, gerando má absorção, gerando desbiose e por isso que é muito comum os pacientes se queixarem de má digestão, de flatulência, barriga mais inchada, porque tem sim um impacto no processo de digestão. Conseguiram entender? Então se esses pacientes evoluem com esses problemas e automaticamente eles têm deficiência de vitamina e que foi causado pela cirurgia de vesícula, é claro que ele vai precisar repor as vitaminas, mas não é todo mundo. Fez o exame, tem deficiência, toma a vitamina. Agora outra questão, se esse paciente está tendo diarreia justamente pelo excesso da bile, pelo excesso dos sais biliares, das bilirubinas, faz sentido tomar sal biliar? Como indicam, operou da vesícula, tem que tomar sais biliares. Faz sentido? Se a diarreia já é pelo excesso da bile? Claro que não, porque aí o objetivo do tratamento já é o contrário, eu tenho que sequestrar essa bile, eu tenho que evitar que ela seja absorvida para melhorar o quadro de diarreia desse paciente. Eu não vou fazer sal biliar, eu vou fazer um quelante dela, que o nome é colestiramina. Então não é tão simples a forma que você vê para a forma que você vai tratar. Não é um passe de mágica, não é receita de bolo, seria muito simples. Então, do contrário, se o paciente realiza uma cirurgia, mas ele tem uma vida perfeitamente normal, não tem emagrecimento, não tem quadros de diarreias intensos, e ele não tem deficiência de vitamina, por que ele vai precisar repor a vitamina? A outra questão é que se ele tem deficiência de vitamina e não tem nenhum sintoma desses associados, por que essa deficiência de vitamina pode ser atribuída à vesícula? Só porque ele fez a cirurgia de vesícula? Ele não deve ter caído também não? Tudo que aconteceu previamente pode ser a deficiência da vitamina? Agora, se o paciente está tendo uma diarreia, uma esteatorreia, uma diarreia gordurosa, provavelmente ele não tem bile suficiente, pode ser uma das causas. Agora, voltando às outras causas de deficiência de vitamina relacionadas às vias do fígado, olhem essas causas aí. Esses pacientes, sim, que têm obstrução da via biliar, essa obstrução pode, sim, ser causada por uma pedra que saiu da vesícula ou que se formou no colédico, pode ser causada por um câncer, pode ser causada por estenoses que podem ocorrer desde a infância, assim como o paciente que tem insuficiência hepática, que é a cirrose, insuficiência pancreática, que, por falta das enzimas, por falta da produção de bile, esse, sim, vai ter deficiência de vitaminas lipossolúveis por causa da falta da bile. E esses, sim, precisam fazer a reposição da maneira adequada, senão eles vão ter um prejuízo sério durante seu acompanhamento. Então, no resumo, pessoal, tem gente que vai precisar tomar e tem gente que não vai precisar tomar. A maioria não vai precisar tomar. Agora, se tiver deficiência de vitamina, é claro que precisa repor as vitaminas. A gente não precisa de muita coisa para imaginar que isso é o correto, né? A não ser que ninguém confie mais no exame de sangue. Agora, se o que a gente faz corrigir uma vitamina for baseada na deficiência dela e você fez o exame, deu a deficiência e você corrige, maravilha. Está completamente certo. Agora, se não tiver deficiência, vai corrigir. Por quê? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nada daqui saiu da minha cabeça, tá bom? Tudo é baseado em estudo, artigos científicos e consensos. Podem confirmar. Isso aqui é a parte boa, é confirmar. Se esse conteúdo foi útil para vocês, considerem a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Vocês ganham vídeo praticamente todo dia e eu ganho a companhia de vocês. Não esqueçam do Instagram, publico vídeo direto e converso com vocês de forma mais próxima lá. Um abraço, pessoal. Daqui a pouco eu estou de volta. Tchau.